Essa história começou lá em Catuaraí e acabou se desdobrando por uma fazenda em Brasabrantes, que é onde foi apreendida a maior quantidade de drogas. Vou deixar o pessoal do Graera, a equipe, como você disse, fez um trabalho excelente. Parte da equipe participa com a gente agora do Cidade Alerta, mais precisamente o Tenente Jorge Augusto Silva, que vai nos contar detalhes de como foi que eles chegaram até essa grande quantidade de drogas, mais precisamente acima de 30 quilos de maconha. Muito boa noite para o senhor. Então, escreve para a gente, desde o comecinho da ocorrência lá em Catuaraí. Boa noite, boa noite ao Vê, boa noite a todos. Então, na última sexta-feira, dia 12, nossas equipes tiveram informações ali que em Catuaraí havia um cidadão com o mandado aberto, com o mandado aberto pela prática do crime de roubo. Nossas equipes em diligência conseguiram abordar esse indivíduo, deteve esse indivíduo com o mandado aberto, confirmado, em busca domiciliar, nós conseguimos localizar ali cinco porções de maconha. E a partir daí? A partir daí, através de entrevista com o já então preso, eles nos informou que teria comprado essa droga ali na zona rural da cidade de Brasa Brantes, numa fazenda. Então, nossas equipes em diligência conseguiam abordar mais um indivíduo, o caseiro da fazenda. Dentro do quarto dele, encontramos três armas de fogo, sendo um revólver calibre 32 e duas espingardas, um calibre 28 e outro calibre 22. Em ato contínuo, em busca, dentro de um celeiro na fazenda, conseguimos encontrar mais 45 peças de maconha. Diante dos fatos, conduzimos os dois por tráfico de droga e posse irregular de arma de fogo, foram autuados aí na delegacia de Trindade. Esse traficante, esse daí que nós estamos vendo, inclusive, nas imagens, as drogas ali escondidas, ele revendia essas drogas, distribuía ali para a região de Brasa Brantes, outras regiões também? Como é que era o papel dele? Sim, salientando aqui que um deles é faccionado, então essas facções, elas estão buscando alguns interiores para facilitar o seu serviço. Porém, a polícia militar está atenta, está alerta a isto e nós vamos aí, não só, atuamos só, não apenas na região metropolitana de Goiânia, mas também nas cidades do interior. Ele revendia ali na região de Caturaí, de Brasa Brantes e Goianira. Ele foi, vamos dizer, de certo modo, aliciado por uma pessoa de uma facção criminosa ou ele disfarçava ali com o serviço de caseiro e fazia esse outro, vamos dizer, entre aspas, trabalho de traficante? Ele disfarçava, na verdade, com o serviço de caseiro, né? O próprio fazendeiro não tinha conhecimento desse fato e certamente as facções criminosas acabam aliciando esse tipo de pessoa, né? Então, estava envolvido com a facção criminosa sim. Pois é, Silvia, está aí, né? Tem as drogas, mas essa quantidade de armas também, né? Imagina o perigo, a gente sabe que esses criminosos faccionados vira e mexe, tem aí uma certa rixa com determinados outros rivais, né? E aí, claro, né? Pode haver confronto, é uma situação muito perigosa, né? Como o Tenente Jorge disse aqui, né? O próprio dono da fazenda lá não sabia da situação. Imagina o risco que essas pessoas também estavam correndo. Volto aí com você. Obrigada, Rê. Jorge, arrasando, hein, pai? Já fez curso de rotã, agora arrasando no Graeta. É isso aí, show de bola pra vocês. Gosto mais do serviço de vocês. Gosto mais do serviço de rota. Gosto mais do serviço de rota.